E aí, beleza galera? Hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal, eu vou tá jogando aqui ó, o mapa, jogando o mapa de desafio, cara, faz muito tempo já que eu não trago isso, eu acho que o último que eu fiz foi jogando com uma inscrita do canal ainda, faz um tempão já, e hoje eu vou tá jogando no mapa de terror, galera, um mapa escape da Ani. Ani, eu acho que é Ani, cara, mas o mapa tá bem legal, eu vi aqui as imagens dele, e tá aqui ó, as regras, né, básica, não usar o cheat, tem outra aqui, reglinha ali e tal, e tá no modo aventura, tem aqui o criador ali ó, tá de parabéns, Delcraft, né, alguma coisa assim, e aqui algumas informaçõeszinhas, e eu vou passar pra vocês agora o resumo, né, como que eu fui parar aqui nesse mapa, então, vai lá. Jogando o mapa do desafio, escape da Ani. Gabriel está preso, dentro de um porão, de uma casa, e seu único desejo é sair. Não demorou muito para descobrir que a casa é assombrada. Será que ele vai conseguir sair? E atenção, este vídeo contém sustos, recomendamos que assista com a luz acesa, e se prepare para o susto. Vamos lá, vamos lá, então, vamos ver se a gente consegue sair aqui do porão, né, da casa mal assombrada. Vamos lá, então. Deixa eu, não consigo clicar entre essa pessoa. Deixa eu clicar aqui. Uau, começou. Essa daqui, está escrito saída, mas não dá para a gente sair, não. A gente estava preso no porão aqui da casa, eu pensei que aqui era o porão, galera. E olha esse estoquinho. Caramba, hein. Não dá medo, hein. Você tem que colocar, quem estiver assistindo aí, coloca o fone de ouvido e deixa no volume alto, hein. Para vocês escutarem o sonzinho da voz, assim, de fundo e tal. Aqui tem... É, quarto 1, né. Eu pesquisei para ver se certinho. É, quarto 1. Vamos entrar aqui? Eu vou ver o que tem no final do corredor, cara. Eu não... Ai, meu Deus! Pô, meu Deus, cara. Isso eu não esperava que fosse acontecer, cara. Meu Deus do céu. Eu recomendo que você jogue de dia. Igual eu estou fazendo. Eu estou jogando de dia. Vocês podem ver aqui a janela aqui, né. Pô. Opa, vai dar valer. Caramba, hein. Meu Deus, cara. Eu acho que eu vou desistir dele no corredor. Será que vai aparecer de novo? Tomara que não. Não. Ah, aqui tem os outros quartos. Eu vou ter que achar um jeito aqui de sair, né. Eu não vim para lá. Eu vou vim para cá. Eu vou entrar no primeiro quarto, galera. Pelo jeito, eles numeraram os quartos. Então, é para a gente seguir. Então, vamos lá. A textura está muito bonita. Ainda bem que parou aquela musiquinha. Caramba, está escutando uns passos aqui, velho. Caramba, parece que tem alguém correndo no corredor, mano. Vamos ver aqui. Um baúzinho. Aqui tem um... Aqueles relógios antigos, né. Não tem mais nada. Vou clicar aqui. Carne. Ainda bem. Vamos pegar carne? É para pegar carne, né. Vamos pegar tudo? Que nós somos desses. Vamos pegar tudo, né. Vamos pegar tudo. Quando você deu um morrer, eu reseto o mapa. Vamos lá. Para. Para. Está de boa. Aí, ó. Quarto 1 não tinha nada. Só levei um pequeno susto, né. Ninguém viu. Vamos ver aqui, ó. Respira fundo. Não vai aparecer de novo, né. Ah, não, não. Não vai aparecer de novo. Deixa eu vir para cá. Qual o lado que eu vou? Para cá ou para lá? Para cá ou para cá? Ou para cá? Ali tem o quarto 3. Quarto 2. Ainda bem que parou aquela musiquinha, cara. Aquela musiquinha dá um acelerado no coração que... Pelo amor de Deus. Ai. Ué, o que é isso, cara? Office. É isso, né. E aqui não sei o que. Esses daqui eu não tinha visto ainda. Eu não dei o tempo de traduzir. Vamos ver. Aqui. Eu vou procurar o quarto 2. Aqui não é o outro. Esse aqui não sei o que é. Eu vou entrar no quarto 2, galera. Eu vou ter que ter... Se tem o quarto 1, tem o quarto 2. Tem o quarto 3. Aqui. Quarto 2. E comenta aí embaixo, galera. Se o áudio está ficando legal. Agora vai vir a hora, hein. Ai, não tem nada. Porra, mano. Esse é um... Meu caraca, velho. Nunca passei tanto susto na minha vida. Pensei que era... Porra, isso aqui é Minecraft, louco. Tu é doido? Cara, se uma criança joga isso aqui, mano. Não vai dormir de noite, cara. Que isso? Recomendo também. Se você está assistindo, não assista à noite. E se você quiser medo de verdade, coloca o... O foninho, cara. Eu estou... Eu estou no último aqui, cara. Eu levei um susto. Pô, mano. Eu... Apareceu a mulherzinha ali do... Do possuída, cara. Eu não vou conseguir dormir de noite, mano. Eu estou tremendo de verdade, cara. Caramba. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Aqui não tem carne. Cara, o cara que fez esse... Esse mundo está de parabéns. Ficou muito bom. Deixa eu ver aqui. Pronto. A gente já foi no quarto 1. No quarto 2. Vamos no quarto 3 agora. Depois eu vou ter que traduzir rapidão assim. As outras plaquinhas para mim. Eu sou brasileiro puro aqui. Deus do céu. Vamos entrar aqui. Ah, meu Deus. Aí vinha outra coisa. Ah, meu Deus. 1, 2, 3 e... Força. Ai. Ai, não foi nada. Ah, meu Deus. Que alívio. Eu abri o inventário sem querer. Como é que eu levei o susto? Ai, não. Não. Levanta. Oita. Faz que eu dormi sem querer. Eu acho que não pode dormir, né? Cara, essas vozes também estão me deixando... Estou cagado de medo já. Vamos abrir essa porta e vai vir um coisa em mim, velho. Vou esperar, galera. Vou esperar um pouquinho. Vou dar um intervalo aqui. Vou traduzir as outras plaquinhas daí. Deixa eu ver. Vamos ir para lá. Pronto. Beleza, galera. Eu entrei nos dois quartos já. Nos terceiro quarto. Vamos procurar mais quartos. Opsi. Será que eu consegui, cara? Esse aqui... Eu vou ver rapidão o que é escrito aqui. Opsi. Pronto, galera. Voltei. E também eu fui beber uma água lá, cara. Estava passando nervoso aqui já. Eu estou soando, velho. Aí, pronto. Eu traduzi todas as plaquinhas, galera. Eu só fiz isso. Só traduzi as plaquinhas por enquanto. Agora, vamos lá. Eu já sei tudo que é as plaquinhas aqui. Aqui, o office, né? Que é escritório. Que eu já tinha visto. Esse daqui... Como que é o nome? Despensa. Isso aí. Eu marquei aqui. Tudo certinho. Então, eu vou entrar no escritório que a gente viu primeiro. Ah, não. Não tem como entrar no escritório ainda. Não tem, não tem. Então, vamos entrar. A gente entrou aqui. Vamos entrar aqui, então. Na despensa. Isso aí. É, despensa mesmo. Tava olhando ali pra ver se tava certo, né? Agora vai. Vamos ver. Entrou. Tomara que não venha nada. Caramba, hein? Dá um alívio, mano. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Começou as vozes de novo, hein? Nossa, meu fone tá muito alto, velho. Vem pra cá. Ai, acabamos de sair dessa portinha. É o certo eu deixar aberta as portas. Eu sou muito esquecido. Eu vou esquecer. E ainda com levando susto desse jeito. Esse que a gente já entrou, né? Ai, meu Deus. Só falta acontecer aquilo de novo. Essa aqui a gente já entrou também. Cara, se aparece aquele bicho de novo aqui, eu desmaio, mano. Aqui a gente já entrou. Uh, calma. Aí, calma, beleza. Esse daqui é a saída, galera. Só que a gente tem que ver como que libera. Vamos pra cá. Aqui a gente não entrou ainda, né? Esse daqui é banheiro. Banheiro. Eu traduzi lá. Vamos lá. Com força total. Coragem. Coragem. Ai. Um, dois, três. Foi, foi. Ui, tem muito quarto. Tem muito quarto, velho. A última vez que eu joguei algum joguinho de terror aqui, cara, foi Five Night lá. Aquele joguinho da noite. Se vocês querem dar uma olhada, vou estar deixando o card aqui no cantinho, beleza? Ai. Tem que ver que não apareceu não. Ah! Caraca, o que aconteceu? Eu tenho que comer carne? Eu tô quase morrendo. Nossa. Eu estou ouvindo alguém, mano. Uma coisa explodiu aqui atrás. Ai, ai, ai. Nunca passei tanto medo na minha vida no Minecraft, cara. Um jogo que eu nunca passei nada de medo. Ah, tem muita porta, velho. Eu tô com uma cara que esse corredor vai aparecer alguém aqui, mano. Ai. Vamos ver aqui. Eu vou entrar na primeira porta e vou deixar tudo aberto. Ai, calma. Não tem nada. Ah, e é o banheiro, verdade? É isso, é o banheiro. Por isso que tá escrito. Opa. Eu tô cagado, velho. Eu sou o cagão daqueles. Quando eu assisto filme de terror, eu escondo debaixo de cobertor, cara. Eu não gosto de ver as partes feias. Cara, esse barulho da porta tá muito alto, velho. Boa. Eu também... Eu tô me cagando só de abrir a porta. Aqui o banheiro tá limpo. Beleza. Agora... Deixa eu ir pra cá. Story. Esse daqui também, galera. É... Dispensa. Vamos entrar na dispensa? Bora. Vamos lá. Não vai ter nada. Não vai ter nada. Tranquilo, tranquilo. Vamos ver lá. Uh... A dispensa nunca tem nada, cara. Ainda bem. Só tem caixinhas. Começou a mulher falando, velho. Não tem nada. Deixa eu sair. Ah, mulher. Fica quieta. Tô me borrando tudo, velho. Cara. Quero ver quem que joga esse mapa à noite, mano. Aqui nada. Aqui é o escritório que a gente não consegue abrir. A gente tem que arrumar alguma coisa. Eu vou ter que ir pra lá agora, né? Não abre. Eu tenho que ver, galera. Alguma coisa eu deixei passar. Uma hora depois. Duas horas depois. Lembrando que eu tô aqui na parte dos banheiros, hein? Por que esse único banheiro aqui tá torto? Ou é desse lado também? Ah, meu Deus. Um baú. Consegui, galera. Um baú. Nossa, claro. Primeira vez eu não vi. Chave. Chave. Chave do ofício. Cara, eu fiquei um bom tempo aqui procurando isso. É igualzinho, galera. Aqui nesse mapa de desafio. Fica um escondido ícone escondido no mapa. Pronto. Acabei de pegar a chave. Tá saindo lágrima do meu olho aqui. Um, dois. É pra ofício, né? É, ofício. Fica pra lá. Cara. Ai. Tanta luz aqui no meu olho. O ofício. Como que eu abro? Onde que eu coloco a chave? Será que é só jogar a chave pro outro lado? Ah! Caraca! Meu Deus. Que susto. Pronto. Cara, me deu um arrepio agora. Cara, abriu a porta. Era só eu clicar assim. Vai lá. Aqui não. Vou abrir aqui. Outra chave, galera. Agora tudo faz sentido, hein? Vamos conseguir sair daqui. Stark. É escadaria. Essa daqui. Aí, ó. Ficou mais fácil traduzindo, hein? Pronto. A mulher começou a falar de novo. Caramba. Muito bom mesmo o mapa. Eu tô pressentindo que vai dar ruim, hein? Pronto. Chavinha na mão. Pronto. Vai. Aqui mesmo. Pronto, ó. É só colocar a chave na mão que abre sozinho. Isso é incrível. Cara, fechou a porta, mano. Como que eu saio pro outro lado? Mano, deixa eu sair. Tô trancado aqui. Ah, é um labirinto. Ah, tem uma placa aqui, velho. Nossa, a porta abriu sozinha e eu tava... Meu Deus. É um fantasma. É um labirinto. Tem um barulho de zumbi. Cara, eu não vou conseguir sair desse labirinto. Aqui tá a porta. Siga as tochas, né? É isso que eu vou fazer. Cara, segue as tochas. Eu já tô perdido. Não, a tocha não levou a lugar nenhum. Eu tenho que refazer o caminho que eu vim. Eu acho que um labirinto não é muito difícil, não. Cara, eu tô perdido. Tem uma tocha diferente ali em cima. Será que tá ativando o sistema da redstone? Ai, meu Deus. Corre. Cai, caramba. Vocês viram? Eu acho que aquela é a mulherzinha. Eu fecho a porta, mano. Cara, como que eu vou passar dela? Não, ele tá ali, ele tá ali. Vocês viram? Ai, caraca. Ai, meu Deus. Ai, ela tá lá. Ai, tá ali, meu Deus. Corre. Caraca, velho. Como que eu vou... Cadê? Tem alguma coisa pra me pegar aqui. Ai, meu Deus. Eu tô cercado. Ai. Ela tá aqui, velho. Ela tá pertinho. Ai, meu Deus. Eu vi ela. Caraca. Cai, sai daqui. Ai, meu Deus. A porta fecha quando eu chego, mano. Isso é trapaceiro, mano. Ai, meu Deus. Ah, tá vindo. Ai, deixa eu passar. Ai, não, meu Deus. Ai, ainda bem que o bicho não é brabo, não. Ele não vem pra cima. Ele só dá uma seguidinha e se perde. Ai, tem alguma coisa aqui. Ai, tá ali o bicho, rapaz. Será que eu tenho que matar ele? Ai, tá vindo. Ai. É aquela ali, a Annie. Caraca. Tem que sair daqui. Como que eu saio daqui? Calma. Eu me perdi total, cara. Ai, ela tá ali. Vocês viram, né? Cara. Eu vou dar de cara com ela ainda. Ai, meu Deus. Achei uma porta. Caraca. Como que eu cheguei aqui? Não tem nada escrito na porta. Eu vou entrar. Ah, a escadaria. Nossa, eu tive que passar por um labirinto. Agora eu fecho sozinho. Ai, meu Deus. Você pareceu tão assustado. Tudo que eu queria fazer era jogar com você. Por favor, venha e joga comigo. Eu estou travado, galera. Eu não consigo andar. Você não está medo da escura, né? Sai! Não se preocupe. Venha comigo. Eu vou mostrar para você onde eu estou escuro e procuro. Você quer jogar escuro e procuro? Você escute e eu vou encontrar você. Você vai morrer lá. Não diga que eu não te assustou. Eu sei coisas que ninguém sabe. Você vai morrer. Que chique Agora eu tenho que Ai, ó, o outro quarto, galera Tem mais quartos aqui Só com chave Nossa Esse daqui é o quarto dela Foi bem aqui que ela parou, né Annie, ho Vamos pra cá, então Esse daqui eu vou ter que ver rapidão o que é Acabei de ver que esse daqui é cozinha Nossa, eu nunca ia conseguir Desenhar Vamos ver aqui Ah, agora é perigoso, hein E ali no fundo é o quarto dela Pronto Ufa, cozinha Porra Cara, segunda vez já Esse bicho é muito feio, mano Pronto Ah, nem foi um susto tão grande agora, hein Caraca Tô só no frio aqui Calma Eu acho que deve ter alguma coisa escondida aqui Porque tá pedindo uma chave ali No quarto ali Numa porta tá escrito Uma chave Ali, ó Baú Aí, chave Do quarto Beleza Esse mapa tá muito bom Vamos pra lá Ó, quarto 4 Aí, ó É bem aqui Esse aqui é o quarto 5 Pronto Abre sozinho Pronto Ui Não tem susto Opa, tem uns baús lá no fundo Opa Ó, quarto 5 Quarto 4 Ai, meu Deus Tem muita fala Eu acho que era isso, galera Não tem mais nada aqui Eu já abri aqui Não foi nada Vamos, então, pro quarto 5 Ou quarto 4 Quarto 4 Quarto 4 Quarto 4 Respira fundo E vamos lá Aí O cara Deu uma piscadão aqui Normal Quarto 4 O horário tá ficando Diferente Pronto Vamos lá Parece que eu vi alguma coisa aqui Não Vamos no quarto 5 agora Coragem Coragem Vamos assim agora Assim eu acho que não dá muito medo, não Vamos pra cá Opa Vamos ver o que é isso aqui Dispensa, é isso mesmo? Isso, é dispensa Tem dispensa aqui em cima, eu nem vi Não é o quarto da... Mas ele também abriu O quarto dela Mas era pra dispensa aquela chave E pra qual dispensa? Entrei no quarto... Ai Eu entrei no quarto dela, cara Mas não era aquela chave Aquela chave era da dispensa Nossa Eu não sabia que dava pra abrir as outras... Calma Não aparece mais nada Ela apareceu aqui Essas vozes são... É dela Meu Deus A chave da saída Estamos prontos pra sair daqui, galera Achei a chave da saída Vamos sair daqui A gente usou a chave da dispensa aqui no quarto dela Enganamos a Anny Será que não tem mais nenhuma chave aqui? Mais aqui Deixa eu ver Não Pronto Então essa chave dessa saída A gente vai usar na dispensa Pra ver o que acontece Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Voltei aqui, galera Eu tive que resetar o jogo, tá? Excluir o mapa Instalar ele de novo Porque quando eu passava O labirinto E chegava naquela porta Que tem a placa de pressão E se eu tivesse com a chave Na hora que eu passasse Eu perdia a chave, cara A porta ficava com a chave E eu tentei várias vezes isso Aquela hora eu fiz errado, né? Eu peguei a chave aqui de sair E fui lá E tentei Não deu certo Eu vim aqui Tentei com a chave certa E não foi, galera Então quando você passa pela porta Você perde a chave Eu até arrumei uma maneira De passar pela porta Eu ia correndão e pulava Por cima da placa De pressão E conseguia passar Só que quando eu conseguia passar Eu perdi a chave, né? Então agora eu vou fazer assim, ó Eu vou vir aqui, ó Vão vir Ficar longe dessa porta Pra não ter perigo, né? Vão vir aqui, ó Por enquanto tá de boa Tá o toquinho E vocês podem ver Que eu fiquei tentando Um monte mesmo, cara Vocês podem ver Que ficou escuro aqui Já tá à noite E eu tava tentando E eu tava tentando Uma maneira de passar Sem utilizar Comandos, né? Cheat Mas não tem como, galera Eu acho que foi um erro do mapa Porque ele reconhece Que a chave É a mesma lá, então Ele pega a chave pra ele Então Isso que dá o errado, né? Ó, peguei aqui a chave Aquela hora Sem querer ouvir aqui Já sei que a Que a chave Pra sair daqui Tá aqui, né? Dentro dessa porta No quarto aqui da Anne, né? E agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Passou o labirinto Você encontra aquela porta Então pelaquela porta A gente não consegue passar Se você encontrar uma maneira De estar passando Deixa aí nos comentários A minha maneira aqui Que eu vou estar utilizando Que deu certo Eu testei Agora há pouco Ó, vou fazer assim, ó Dá o Vamos dar o comando Barra kill E daí o criador do mapa Ele deixou ativo Quando você morre Você continua com os itens Então pode ser que seja essa O segredo do mapa, galera Então Ó, vou dar o barra kill E vou nascer Nas camas lá Que eu deitei Então eu deitei na cama 1 No quarto 1 Então eu vou estar nascendo lá Daí é só fazer isso, tá? É a única maneira Que eu encontrei mesmo, galera Eu revirei o mapa Vocês podem ver Que tá bem noite aqui E agora vamos ver Se a gente vai conseguir Passar esse mapa de desafio Vou clicar aqui E morreu Aí, ó Tá dando certo Vamos ver agora Se eu vou nascer Lá no quarto 1 Pronto, galera Nasci aqui no quarto 1 E vocês podem ver Que deu certo mesmo, cara Ó Então agora Eu tô com a chave certa Essa chave aqui A gente vai abrir É... A dispensa, né? Vocês podem ver Que eu tô no quarto 1, ó Então pra isso Eu acho que servem as camas Tá? E é a única maneira Que eu encontrei mesmo, cara De estar vindo pra cá Então eu demorei muito Vamos lá Vamos estar saindo Esse... Desse porão aqui, né? Dessa casa Mal assombrada Tomara que não apareça nada, cara Meu coração tá milhão já Tá aqui, ó Com a chave E é essa daqui, galera Ó E essa porta aqui Que eu tava tentando passar, ó Se eu chegar perto dela Eu já perco Essa chave que eu tô Então eu nem vou chegar perto, ó Essa porta aqui Que demorou pra caramba, cara Eu tava tentando E eu acho que foi um erro, tá? Do jogo mesmo aí O criador tem que dar uma olhada Tá? Mas o mapa tá muito bom Vamos lá Então essa chave aqui É da dispensa, né? Tá aqui Agora vai Vamos ver se vai dar certo Um, dois, três Ai, meu Deus Ó Chegou perto Ai, tá batendo a milhão aqui já Um Foi Caramba De novo aquela carão ali Vamos ver o que tem aqui Não tem nada Opa, tem uma chave Deixa eu ver qual que é a chave Ah, é o O da chave do quarto dela lá Então Pra voltar lá O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar pela porta Com a placa de pressão Passar pelo labirinto Então vamos lá Essa parte aí eu já Já fiz várias vezes Aqui de tanto tentar Passar sem utilizar o Barraquil Mas não deu, galera Teve que fazer isso mesmo E eu acho que pode ser isso, né? Então vamos lá, ó Temos que ir pra lá Será que tem, ó Jogou pra cá E vocês viram, galera Que aconteceu a mesma coisa A porta, ela pegou a minha chave E agora O que que eu faço? Voltei aqui, galera Fiz a mesma coisa E daí eu pensei Eu passei tanto susto Pra nada, né? Então O que que eu fiz? Eu coloquei no criativo E fez uma porta ali Alternativa, né? Porque se eu passar por essa porta Eu vou perder de novo A porta Essa chave aqui, né? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou completar esse mapa Porque Demorei tanto aqui Agora no finalzinho Da esse probleminha Então vamos resolver aqui, ó Já mostrar aqui pra vocês, ó Eu comecei daqui Já peguei a chave ali E em vez de passar por essa porta Eu venho por essa daqui, ó E aqui eu abri essa passagem aqui Só que abri esses dois blocos Aqui no modo criativo E já voltei E agora eu vou estar indo lá na frente Da porta Da Anne Então do quarto dela Pra gente abrir lá, né? E pegar a chave E sair correndo dessa casa aqui Então vamos lá Pronto, galera Passei pro labirinto, ó De tantas vezes que eu fiz Ele ainda me perdi Fiz rapidinho aqui Agora vai Estamos chegando aqui Eu acho que agora O único susto A gente já sabe, né? Se prepara Mas não tem como, cara Eu levei um susto Do mesmo jeito Agora aqui já não tem nada, né? Só tem a chave Que importa pra gente E aqui não tem mais nada E agora, né? Não Susto, então Vambora Vamos sair desse lugar, cara Vocês viram, cara? O mapa é tão bacana agora Vamos sair daqui Vamos passar rapidamente Esse labirinto E chegando aqui, galera Em vez de ir pela porta Que rouba a chave da gente A gente vem aqui, ó Pelo nosso atalho Que a gente criou O único probleminha do mapa Foi essa porta aqui, cara Que complicou tudo Senão eu já tinha terminado E daí você parar o mapa Por causa disso, né? Não, cara Eu tinha que ver O que acontece no final Tomara que aconteça Alguma coisa legal Vamos ver E chegamos ao fim Vamos sair dessa casa Saída Chavinha da saída E... Meu Deus Então vocês viram, galera No finalzinho Apareceu um cara lá Eu acho que ele vai fazer Um próximo mapa, né? Mas a única coisinha ruim, cara É que eu acho que ele nem viu O que acontece ali, né? Naquela porta Mas o mapa foi bacana A primeira parte ali Nossa, muito louco Eu tava passando bem Até a única parte Que eu fiquei Demorou um pouco Foi a parte do banheiro, né? Encontrar a chave lá Mas eu gostei pra caramba De jogar o mapa aí Faz tempo já que eu não trazia Os... Jogando mapas aí De desafio, né? Se você gostou, galera Deixe se eu gostei Compartilhe aí com seus amigos Pra dar aquela força Então é isso E... Vou ficando por aqui Olha que legal Que apareceu aqui tudo, né? O criador aqui O nome dele, ó Gab Tim Craft, né? Muito da hora O mesmo mapa Cheio de efeito legal E comenta aí embaixo Se você levou algum susto Ou não, cara Nossa, eu coração acelerado, velho Então é isso E... Falou, galera Não se esqueça De me seguir no Twitter E também participar Da nossa comunidade No Google+, E também das lives Que eu tô fazendo Lá na Twitch, galera O link vai tá aí Na descrição Ou pesquisa lá Entra no aplicativo E pesquisa GabrielJF Brasil Que você já vai tá encontrando Beleza? Então é isso E... Falou! Tchau! 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 Tchau!